Esqueci a dj a caa e o clima tá gostoso Não, não, não DJ tá agitado Não DJ tá agitado Enquanto parede é tudo ou nada Enquanto parede é catucada Ela vinha ficar alucinada De tanto toma rajada Ela vinha ficar alucinada De tanto toma rajada Toma na venta, toma na venta Toma na venta, toma na venta Fica de quarto que eu taco lá dentro A melodia de trava no tempo Eu te faço alucinada Senta novinha no talento Fica de quarto que eu taco lá dentro A melodia de trava no tempo Eu te faço alucinada Senta novinha no talento Fica de quarto que eu taco lá dentro A melodia de trava no tempo Eu te faço alucinada Senta novinha no talento Fica de quarto que eu taco lá dentro A melodia de trava no tempo Eu te faço alucinada Senta novinha no talento Senta novinha no talento Senta novinha no talento Eu te faço alucinada Senta novinha no talento Senta novinha no talento Senta novinha no talento Fica de quarto que eu taco lá dentro Fica de quarto que eu taco lá dentro A melodia de trava no tempo Eu te faço alucinada Senta novinha no talento Melodia alucinogena Quero ver pecar Niaquidade e aca Niaquidade e aca